Então calma que eu já atender vocês, pera ainda, pra que vocês vexam? Eu vou atender primeiro quem tá chamando os clientes especiais. Diga aí meu irmão, tem dique aí véi? Ó, o dique felizmente eu não tenho mais, mas por enquanto, eu estou com promoção, quem compra um tem direito a comprar outro, não querendo promoção, tem alegriação, uma é um, dois são dois, não querendo promoção, nem alegriação, achando que isso eu levo vantagem, tem a sua hora de pagamento em 30, 60, 90 segundos, quem escolhe é vocês, pra vocês ficarem mais à vontade. Faça até 120 centradas sem juros e caso vocês não queiram as três opções, eu trabalho com cartão para transporte, faço troca pra agradar clientes especiais iguais a vocês. Querendo, como eu falei, que o dique não tinha, mas eu tenho ainda os sabores de castanha, coco, morango, biscoito, cajá, chocolate, leite condenado, universitário, amarelo, medecerola, coco, com qualidade, jaca, ovo, limão, abacate, ameixa, flocos, brigadeiro. E é bom aproveitar que estão acabando, só falta vender os que tem. Agora na realidade, estão acabando não é o picolé, a força e a coragem. O picolé ainda tá quase nem, mesmo pro Gabriel, pro Isabela, pra sociedade, pro Gustavo da Ostra, já ajuda. E vocês estão na vantagem, esquece o picolé, quanto mais vende, mais abaixo. Eu trouxe 100, vendi dois, só tem 98, já não gasta mais que 100. E a qualidade é especial, você confunde com a concorrência. Você lê fardal, quando vai degustar, diz um que bom, até o que seu vendedor dá fardal, fica confuso sem fardal, você que bom. E também, gente, ainda tem mais. É bom também aproveitar que está secando, mas não é o carrinho, são minhas pernas de tanto andar. E ainda tem mais também. É bom aproveitar, porque eu só passo aqui agora, quando eu vim outra vez. Mas é bom agora, talvez outra vez, não tem mais, não tem mais, vocês três, não é gostar e eu pergo a venda. E ainda tem mais também. É bom aproveitar, porque eu vou lá onde eu vou e eu só volto quando eu vim. Agora é bom também lembrar, que vocês vão ser chamado, eu volto se eu vim. Traga o de morango para mim. O de morango. Agora. Caso peça algum que eu não tenha, peça desculpa, eu falei, o de morango eu não tenho mais. Agora eu só tenho goiaba, castanho, brincadeira, fogos, tapioca, biscoito, biscoito.